Olá galera, vamos falar do banner de hoje e também sobre as novidades que tivemos no chinês e alguns outros assuntos daquela segunda-feira de sempre. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Neng San Kisei. Então bora lá. O banner é um banner excelente porque é o Shura Sapuro e um personagem, cara, eu tô gostando pra caramba. Vocês podem ter visto aí algumas gameplays deles, inclusive, esse fim de semana. E ele não se juntará a pool de vocações. E deixa eu apresentar aqui o meu Shura, tá certo? Como eu estou utilizando o meu Shura atualmente. O Shura, cara, ele tá muito fantástico. Pra quem acompanha aí os vídeos da build de sangramento, sabe que o Shura, ele tá mitando e muito, tá certo? Então fica ligado, eu tô usando agora a formação de sangramento com congelamento. Cadê aqui a formação? E saiu o vídeo esse fim de semana, vou deixar nos cards essa build aqui. Normalmente eu utilizo, no lugar da Saori, o Hypnos também, dá pra colocar. E eu só coloco aqui também a formação de gelo, caso você não tenha esses dois personagens. Tem a build já no canal aí que eu uso o Milo de escorpião. E fica sempre aí uma carta na manga. Que eu posso usar o Aldebo, posso usar o Death Tool. Posso usar também, quem mais que eu uso? O Radamanx, tá? Que é bastante atacante físico aqui. Então normalmente eu faço essas opções. Tem o Ogseus também, quando eu bane Saori e Hypnos, dá pra colocar o Tanatos, você não bane o Tanatos também. Enfim, dá até pra colocar Saori e Hypnos também, né? No lugar do último aqui, fica bastante tanque. Eu já usei várias builds. Então normalmente eu uso uma build bem defensiva. E é aquela coisa, né? Se o cara não tem cura, ele é eliminado na rodada 3, se ele não controlar o Doku, né? Então, por isso que eu tentei esse vídeo. Finalizo na rodada 3, que eu vou deixar nos cards também. Então eu vou deixar essas duas builds aí, pra vocês terem interesse. A de congelamento, que é essa. Que é a última versão. E a minha primeira versão, que eu elimino o inimigo na rodada 3, beleza? Aqui também dá pra eliminar na rodada 3. Depende se o inimigo tem cura ou não. Mas como a gente enfrenta várias Saori, é muito difícil eliminar o na rodada 3. Normalmente elimino na rodada 4, às vezes 5 aí. Beleza? Lembrei que segunda-feira também, não esqueçam de comprar o seu pacotinho de 10 diamantes. Também ir lá no dividir e pegar os seus paradinhos aqui, beleza? E também não esqueça de compartilhar lá no Cogs. Se você não for dar tiro, vai lá no Cogs. Compartilha a imagem lá dos cavaleiros. Você ganha uma recompensa. Mas vamos aos 10 tiros aqui diários do Aldeba. Antes a gente vai lá para o chinês também, mostrar aí as novidades dos chineses. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Para deixar aquela moral, que seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E não veio nada. Esse aqui é as 60 da semana. Massa, ver se esse fragmento. Compartilhei aqui. Veio um Yoga Divino essa semana aí para mim. Então, show de bola. Né? Das 60 semanais. Foi o que tivemos em 60 tiros também. E lembrando também, que eu vou fazer live hoje. Pelo menos, acho que de 11 a meio-dia. Talvez eu possa entrar um pouquinho antes. Depende de eu editar algum vídeo lá do Metal Revolution. E aí, galera. Cheguei no torneio em segundo lugar. Quem quiser conferir lá também a minha participação em Joga Metal Revolution. Deve sair lá no canal NemTV. Que é assim que eu terminar de postar o vídeo, eu vou fazer a live. Beleza? Então é isso. Acho que não tem nada de mais aqui. Não chegou nada. Ah, e vou fazer a live. Vou ver se eu faço um mundo divertido. E bato papo aí com vocês também. Beleza? E a Torre do Selo também, né? A última semana da Torre do Selo. A terceira semana. Se você não tiver a oportunidade de participar da live. Se quiser ver eu fazendo a Torre do Selo. Jogando o Mundo Divertido. Batendo papo com a galera. Vai ficar lá gravada no NemLives também. Beleza? Meus três canais aí no YouTube. Então vamos conhecer aqui o chinês. No chinês nós tivemos a novidade aqui. Do óbvio, né? Porque a música está diferente. Aqui está a música do chinês. O Hexate está caindo aqui, galera. Está caindo aqui. Chegou aqui a skin da Luna. Lembrando que ainda não chegou o CR da Luna aqui no chinês. Talvez chegue essa semana. Eu vou trazer vídeo do CR da Luna. Eu vou trazer vídeo do CR do Shiryu Divino. E normalmente os A e B eles chegam com os S. Então acredito que tem muito tempo, né? Que a gente não recebe CR e B. Então temos jogadores aí que não sabem. Que normalmente os CR e B vêm com classe S também. Beleza? Deve chegar os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer o vídeo prioritariamente do Shiryu Divino. Assim que sair o Shiryu Divino vai sair vídeo aí da noite. Depois eu faço da Luna, né? E vamos lá. E ver se teve alteração também. O que tivemos aqui? Tivemos dois novos Cosmos. Eu não lembro quando que eles chegaram. Eu sei que um chegou semana passada. O outro eu não vi quando chegou, galera. Não vi quando chegou. Esse daqui é um Cosmos para suporte. Defesa, defesa e velocidade mais 20. Então ele é um Anel de Flow, né? Só que... O que que ele tem defesa, defesa? Né? Mas é isso. Cadê? O Anel de Flow não é. Qual que é aquele Cosmos? Esqueci aqui. Deixa eu... Global aqui. É, o Anel de Flow. Ele dá defesa física, defesa física. Temos a... Qual que é o outro que dá Speed aqui? O Anel de Flow. Temos o Cálice. Aí. Então é um Cosmo Meta. Provavelmente é o novo Cosmo Meta de Speed. Porque o Anel de Flow, ele é meta. Então, ah, mas o Meta está muito para atacante físico. Usamos o Anel de Flow. O Meta está muito para atacante Cosmo. Usamos o Cálice. O Meta está misto. Aí podemos usar esse novo Cosmo. Eu ainda não sei o nome, beleza? O outro que chegou aqui é um azul. Ficou traduzido como brilhante. Ele também é um Cosmo... Não sei. Não sei. Ele é tipo o Cristal de Fogo, tá? Do vermelho, é lá. Ataque físico, mais velocidade. Mas aqui a gente ganha 100 pontos de crítico. Porém, aqui a gente vai ganhar 10% de PV. Sempre é 10% de PV, né? Se eu não me engano. Mas acho que aqui é 10% de PV. No caso, esse Cosmo vai ser interessante para personagens que não precisam de crítico. Por exemplo, você quer um Milo Divino Rápido. Você quer um Shura, que já está tudo 5. Então ele tem bastante crítico. Esse Cosmo vai ser meta para esses personagens. Você conseguiu bastante subatributo de crítico. E aí você quer botar ele de mais PV. Ou você pode até colocar no Thanatos mesmo, né? Um Thanatos que é muito interessante. Porque ele tem um PVS. Então, o PV é sempre interessante para ele. Ele não crita no seu ataque em área. Então, crítico é diferente para ele. O crítico vai ser mais para o olho e para os seus ataques normais. Mas se você valoriza mais o ataque em área. Porque, sei lá, o meta está congelando o seu Thanatos e tal. Enfim, é uma opção para você deixar o seu Thanatos mais tanque. E lendário, eu já fiz o vídeo aqui mostrando também o gameplay desse lendário. Eu não lembro qual é o título do vídeo. Mas eu vou deixar aí nos carques também. Alguma coisa a ver com a atualização do chinês. Não me recordo agora, beleza? Então, isso aí foram todas as novidades que eu consegui encontrar do chinês. Eu só não conferi aqui no mangá. Vamos ver se tem algum depois do Poseidon. Não, ainda é o Poseidon aqui. Não foi lançado nenhum. Então, é isso que nós temos de novidades do chinês. E aí, cavalheiros do Amazonas, o que vocês acharam do banner? O que vocês acharam das novidades do chinês, desses novos cosmos? Eu gostei demais, principalmente do vermelho. Porque, meio que filtro, né? Tipo assim, nós teremos mais opções boas do que opções ruins. Para pegar esse cosmos, né? Só espero que ele não vai exclusivamente para o Titã. Vai para o Altar. Obviamente, ele vai aparecer lá mais no mercado. Mas aí, por exemplo, ao invés de aparecer uma pedra F, aparecer um antiaderente. Vai aparecer esse novo cosmos. Então, é mais interessante. Mais oportunidade de aparecer cosmos bom para a gente tentar a sorte de aparecer duplo speed nele, né? E ainda mais com o cosmos meta, né? É o cosmos meta duplo speed aqui do solar. Então, é isso, cavalheiros do Amazonas. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter esses que eu disse no vídeo. Nos caras, esses aí na tela. Valeu e fui!